Ela quer saber o macete, ela quer sentar no cassis Sobe correntinha, tem o down Sempre sente o cheiro do queijo Juro que eu vou ser o primeiro Nem tenta, cuzão Se inveja, reflete na minha grana Ela quer um pouco da minha grama Brinco nela igual um flipero Não tenho culpa se essa group me ama Vou levar essa bitch pra barra Faz um tempo que eu não vivo um filme de drama Fudido questionando como eu fiz a fama Enquanto tu fala, a tropa avança Dislé, fazendo isso acontecer Sabe